Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas, eu sou o Jair Rodrigo Menelis, você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários. É isso aí pessoal, contamos com o seu apoio pessoal, se inscreve no nosso canal galera, tá? Deixa o joinha lá e isso aí fortalece muito o canal da gente, faz com que os vídeos nossos cheguem a outras pessoas, tá bom? Tá? Agradeço aí pessoal, vamos lá para o vídeo, beleza? Valeu, bora! Pessoal, dando seguimento ao vídeo aqui, hoje vamos estar falando do carburador, né? Do BG86, tá? Que é esse modelo aqui, ok? Tá bom? Ele tem esse canalzinho do compensador, mas também ele seria o mesmo carburador do 56, do modelo 56 ele não tem esse canalzinho aqui do compensador, tá? Tá bom? O que seria esse canal aqui do compensador? Por exemplo, se o filtro entupiu, tá muito sujo, ele compensa, tá? Você consegue ainda ter mais algumas horas de utilização do equipamento aí, tá joia? Então ali é muito útil esse sistema aqui no carburador, tá? Vamos lá pessoal, a gente nesse vídeo vai mostrar como desmontar e montar esse carburador, perfeito? Vamos lá. Eu tô conseguindo uma prafusadeira aqui. É... Só pra lembrar, é SH56, BG56 e o BG86 também. É isso aí. É o mesmo esquema aí. Tá? A gente esquece o SH porque ele tem um kit, né? O recolhedor lá, né? Mas pessoal, o juntinho não tá saindo, mas se for reutilizar mesmo, não precisa insistir, tá pessoal? Tá? Só insista pra tirar ela se for fazer a troca, tá? Tirou. Essa aqui ó, esse carburador também não tem um filtrinho lá, peneirinha, tá? Você pode ver que começa a juntar uma foligem ali ó, no fundo, né? Olha lá. Tá vendo? Esse aqui ficou um pouco de combustível dentro, tá? Pra vocês verem mais ou menos a sequência aí da montagem. Olha que legal pessoal, o carburador velho, mas ela tá sem a junta. Sem a junta e sem o diafragma da membrana aqui da bomba, tá? Ela tá sem a parte de cima aqui. Vou ver se eu acho algum similar, só pra gente poder fazer o vídeo legal aí, tá bom? Dá uma pausa aí. Aí pessoal, só pra vocês terem uma ideia, ó, aqui eu tô com o carburador do 5,6, tá bom? Eu vou abrir a parte de cima aqui só pra pegar o diafragma ali com a junta da parte de cima aqui, superior, tá? Só pra vocês verem aqui. Tá? Tá aqui, ó. Tá quente. Rapaz, não quer desgrudar não. Saiu. Aí. Saiu. Aí. Saiu. Então tá aqui a junta, ó. E aí? Já falaram. É... E essa... É. Aqui pessoal, que a gente comentou no início do vídeo aí, ó, a diferença das flange aí, ó. Tá vendo? Tá? O canal do impulso, ela tem, e essa outra aqui não tem. Tá joia? Tá? Ó... Pra tirar a agulha aqui do parafuso aqui, agulhinha, né? Com o balancinho, o sistema, aqui não é Philips, tá? É um torque... É... É um torque número 8, tá? Então, ó. Está aqui. Ó, tirou o parafusinho. E aqui já saiu o sistema de agulha e balancinho. Tá bom? Aí depois, com o auxílio da... Olha lá, aqui. Esse aqui ainda é o padrão antigo ainda, né, Lu? O padrão novo aqui é agulha muda, né, pessoal? Isso. Agulha muda. Aqui ainda é Philips, tá? As agulhas de regulagem desse carburador. Mas o padrão novo agora tá vindo canhãozinho 4? Se não tiver enganado, 4 ou 6, é um... Agora... Tá. Se não tiver enganado, acho que não sei se era um canhãozinho 6, as novas agulhas agora. Isso. Ela vem agora, tá bom, pessoal? Tem que confirmar, Sérgio. Isso. Mas é uma chave especial, você pode estar adquirindo na concessionária mesmo, tá? Pra estar regulando seu carburador. Pessoal, aqui está o carburador desmontado, perfeito? Vídeo, como fazer limpeza, a gente tem aí no canal já, né? Vai ser o mesmo procedimento. Tá? E agora a gente vai remontar ele. Tá? Vamos lá. Pegar as agulhinhas, ó. Lembrando a agulha L, né? Nesse caso aqui ela é maior também. Sempre, né, presta atenção nesse detalhe. Tá? Encaixou aqui. Tá? Vou até encostar as agulhas. Encostou. Aí a gente vai explicar como deixar, regular esse motor, esse motor, o carburador também. Tá? Agora a gente vem aqui e monta os termos de balancinho, né? Eu prefiro assim, pessoal. Colocar a molinha primeiro, tá? Pega o eixinho. O balancinho. E a agulha. Tá? Sempre, pessoal, seguindo aquelas orientações que eu falo. Verifica a agulha, se não está oxidada, entendeu? É, eixo, o balancinho, se não está torto. Tá bom? Sempre dá essa verificada antes. Tá? Aqui eu vou encaixar. Perfeito. Perfeito. Agora eu perifique que está tudo ok. Certo? Aí eu dou um torquezinho aqui. Tá? Não precisa apertar muito não, tá, pessoal? Só encostar bem. Perfeito. Aqui agora, se tiver essa telinha aqui, a gente põe o filtro tela, né? Como não tem esse carburador, vai ser mesmo. Tá? Ó, eu ponho a junta. O diafragma. Pessoal, e detalhe também, o intuito desse vídeo aqui é passar conhecimento pra vocês, tá? Ver como abre, né? E fecha um carburador desse tipo, né? Desse modelo. Tá? Sem mistificação, tá? Mas, lógico, pessoal, lembrando, deixa eu pegar a chave aqui, lembrando, ó, pessoal, sempre faz na mão, tá bom, ó, tá? Depois, né, até encostar pra ver se não vai ter nenhuma resistência, né, que não vai tá pegando o diafragma, aí depois aperta. O que que eu falo pra vocês, pessoal? Pra ver se o carburador tá bom ou não, é um fluxo de análise que você vai ter que seguir, tá? Ver dilatação de diafragma, se ele tá furado ou não, as agulhas, a agulha de admissão, se tá legal ou não, tá? O rosão no carburador, você entendeu? Tudo esses detalhinhos, tá? Aqui a gente passa as ideias aqui de abrir e fechar um carburador, por exemplo, pra você que comprou um, né, um reparo aí, quer fazer a troca, né, quer você limpar seu próprio carburadorzinho, né, tem dificuldade, tem um pouco de cisma, né, de tá fazendo esse tipo de manutenção, que é uma manutenção bem simples, pessoal, tá? Ou você também começou agora na oficina, tá agregando conhecimento, tudo, ou, como precisa de bafinhos de conhecimento também, né? Sim, pegar alguma coisinha, né, tá? Às vezes sempre é importante, algum detalhinho, né, sempre acaba agregando, né, encostou aqui, ó, é que eu sempre falo, ó, aqui, ó, nunca chega e já vai parafusando de acordo, vai levinho, ó, levemente, ó, deixa, porque se você bota a pressão que um diafragma tiver torto, ele vai morder, ele vai furar o diafragma, tá? E aí você perdeu ele, tá bom? Encostou, ó, acostou, apertou aqui, agora sim, né, que ele chegou até o fim, ó, Jóia, galera! Para você entender agora o que a fábrica pede, né, uma regulagem padrão para pôr esse tipo de equipamento, né, em funcionamento. Pessoal, então, para pôr esse motor, esse tipo de equipamento em funcionamento, tá? Lembrando agora, visando o modelo mais atual agora da Steel, né, que tem que a agulha não é Philips, né, ela é um canhãozinho, um oito ali, perdão, quatro, seis, não lembro também, é, qual que é a recomendação de fábrica? Uma volta e meia, tá? Uma volta e meia cada agulha, perfeito? Então, que nem a gente fechou aqui, a gente vai pegar, ó, seguindo aqui, ó, a pontinha aqui da chapa, vamos ver se vai dar certo para a gente fazer, tá, ó. Uma volta, tá? Aqui eu preciso de apoio aqui, vamos ver se der assim para ver melhor. Uma volta e meia, tá? Agora vamos fazer do lado de cá também, ó, vocês veem, ó, uma volta e meia, certo? Uma volta e meia no carburador, em cada agulha. Aí ele vai entrar, é para o motor entrar em funcionamento, tá? Não que ele vai estar regulado, pessoal, tá bom? Então, isso aí é como sempre a gente fala, a regulagem vai depender muito da qualidade do combustível, como está temperado, filtro de combustível, os diafragmas, se não estão muito dilatados, o carburador não está com muito, muito cansado, não é muita oxidação, é, anel de compressão do motor, se está legal, retentor, rolamento, vela de ignição, cara, é, carbonização, quer dizer, tudo isso influencia muito o funcionamento do motor, tá, então pode ser que você ponha uma volta e meia de agulha e seu motor funcionar que nem um reloginho, possa ser que você vai ter que dar uma aumentadinha mais um pouco, tá, então aí vai de caso a caso aí, tá bom, galera? Mas fica aí, ó, né, o conhecimento aí que a gente espera que a gente está ajudando, né, fiquem todos com Deus, um forte abraço aí e até o próximo vídeo.